A especulação que tem é a questão do Roberto Cavallo, se ele vai continuar ou não no clube. E a pergunta que eu tenho que te fazer é essa. Você teve contato com o treinador, ele falou alguma coisa. O que está acontecendo nos bastidores? Ainda não. Foi até perto de surpresa com a pergunta. Para mim, ele chegava no clube. Acho que isso aí é assunto da diretoria. Nós jogadores, cada um, está concentrado na partida do jogo. A partida contra o Bragantino e isso aí não cabe à diretoria. Mas ainda não foi isso e conversado nada ainda. Isso. O próprio Roberto Cavallo, na entrevista coletiva pós-jogo, fez um desabafo. Ele falou assim, olha, essa informação de que o Cavallo pode sair, chegou no jogador. E os jogadores foram muito bons porque eles vieram falar para mim o seguinte. Professor, hoje nós não vamos perder e ninguém vai sair daqui. Então você já tem o conhecimento disso. Você é jogador e vocês, de repente, até jogaram por vocês, pela cadeira de vocês, pelo Botafogo, mas também por ele. Exatamente esse tipo de clima, de ambiente, ele é favorável, ele é prejudicial, ele motiva mais ou ele não precisava estar acontecendo? É, logicamente, quando não vejo resultados, sempre tem especulação. Mas acho que a partida contra o Oeste. O Oeste, desculpa. Deu para ver que o grupo está com ele, né? Então, sempre foi um treinador que respeitou todo mundo, sempre tratou todo mundo igual. Então, o grupo está com ele, a gente conta com ele. Isso aí, espero que seria só as especulações. O Vinícius, fala um pouquinho do jogo contra o Bragantino na sexta-feira. O Bragantino é um dos times que mais finalizam, tem um dos melhores ataques do campeonato. E nos últimos jogos, o Botafogo tem sofrido um número de 65 de gols. Você pode estar entrando aí na lateral esquerda, no lugar do Pará. O que fazer para aumentar o poder defensivo do Bragantino para poder arrancar um bom resultado lá em Bragança? É, trabalha bem durante a semana, linha de quatro, treinamentos. O professor trabalha sempre muito bem isso. No meu ver, o jogo contra o Bragantino é um jogo que casa bem com o nosso estilo de jogo. Porque, no meu ver, acho que quando a gente tem que propor o jogo, a gente ainda está sofrendo um pouco. Então, vai ser um jogo interessante, um jogo aberto. E quem erra menos vai sair vencedor. O Vinícius, vocês vão ter uma, depois do jogo contra o esporte, a partir do jogo contra o esporte, vocês vão ter uma nova sequência de jogos sucessivos, com poucos dias de recuperação. Você, nessa sequência, acabou fazendo dois jogos seguidos, teve um espaço, o Cavalo, a energia, muito o elenco do Botafogo. Como é que está essa disputa agora e com essa previsão que vem pela frente, que via de regra, algum outro jogador vai acabar sentindo mais, às vezes uma punição para o cartão também. Como é que fica essa disputa agora? Você comparar especificamente. É uma disputa sadia, né? Acho que quem ganha é o Botafogo. Vocês sabem muito bem como é o jogador, né? A gente quer jogar sempre, mas tem um treinador, tem um respeito, né? Por um momento também de cada treino. Mas logicamente a gente quer estar sempre dentro de campo, ajudando o Botafogo a ser vencedor. Acho que a gente tem um grupo muito competitivo e um grupo muito unido. Então, isso são dois fatores que podem levar a gente a conquistar algo importante nesse campeonato. Vinícius, você que é lateral esquerdo, como está a sua preparação para o próximo jogo? O seu vai ser instalado? Já tem informação sobre isso? Não, ainda não sei. Não tem que perguntar. Fica lá, essa pergunta aí. A gente está sempre preparado para jogar. Então, o que eu posso dizer é que eu estou preparado e se o professor que está por mim na sexta-feira, vou dar o meu melhor. Bom, Vinícius, hoje a condição do Botafogo na CEP está no G4, lutando pelas primeiras posições. Há dois ou três jogos atrás, o grupo estava sendo bastante questionado, principalmente pelos resultados em casa. E agora chega até essa questão de proposta e tal, para treinador. Então, significa que o Botafogo está sendo visado, que o trabalho, às vezes um pouco coletado por alguns torcedores, na sua visão, é um trabalho muito bom? Sim, sem sombra de dúvida. Não sei se ainda a gente é o melhor visitante do campeonato, mas a gente vem fazendo um bom trabalho, uma bela campanha. E acho que chegou o momento do campeonato de confirmar, de confirmação. Então, o grupo está ciente, o grupo está trabalhando. O grupo é muito bom, então, quando o grupo é bom, os resultados vêm. Então, tenho certeza que na sexta-feira a gente vai buscar o resultado positivo na guardaça. Vinícius, esse pós-Copa América trouxe um fenômeno antagônico, diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol, que é o time ser forte em casa e fazer o possível para pontuar fora de casa. E o torcedor do Botafogo está se acostumando a... Ah, o time vai jogar fora? Que bom, que bacana, porque fora o time está jogando melhor que dentro. E talvez a explicação você tenha dado em uma resposta anterior, dizendo que a dificuldade de propor o jogo, você está sofrendo, está tendo dificuldade e quando não precisa propor o jogo, vocês se dão melhor. Levando tudo isso em consideração, duas vitórias consecutivas estabiliza e tira esse peso que está nas costas de vocês nesse jogo contra o Bragantino e, evidente, a vitória do Sul-Oeste? Sim, no futebol é assim, né? Quando se ganha, está tudo bem. Quando se perde, está tudo errado. Então, muitas das vezes a vitória expõe muitas coisas, né? A gente que está ali no dia a dia, a gente vê os vídeos, tem alguns erros. Então, no futebol, tu tem que estar sempre vencendo, entende? Senão, tu vai ser cobrado. Então, logicamente, são dois jogos importantes aí que a gente tem na sequência, né? O Bragantino e o Sport. Dois times aí que estão brigando ali, com certeza, para subir, assim como a gente. Então, confronto direto, jogo de 6 pontos, jogo importante. Mas, tenho certeza que a gente vai corresponder nisso no jogo. Qual a sua maior dificuldade nesse jogo do Bragantino, você acha? Minha maior dificuldade? Assim, o que dá falta estudar um pouco mais para poder ir na certeza do bom resultado? O Bragantino, todo mundo sabe que o time aí, eu acho que tem o maior investimento aí na Série B, né? O time tem jogadores importantes. Mas, futebol é dentro de campo. Futebol é dentro das quatro linhas. A gente foi lá, a gente comprou o E-Spawn. A gente foi lá em Goiânia e conseguimos abrir a dar uma contata exponência. Enquanto o Bragantino, tomara que não seja diferente. A gente possa sair com vencedores lá também. Pô, Vinícius, o Bragantino pode entrar como vice-líder da competição, porque hoje tem o jogo do Atlético-Goianiense. Você acha que isso interfere em alguma coisa? Uma vontade a mais deles? Ou talvez uma instabilidade do time e perder a liderança? Dois pesos, duas medidas. Então, acho que a gente vai entrar motivado. A gente está jogando em casa, estou jogando com um grande aniversário, que é o Botafogo. A gente vai para lá, para buscar um mais lado positivo. Acho que todos estão cientes disso. A gente está trabalhando durante a semana e vai ser um jogo interessante.